Casamento foi o nosso, hein? Você se lembra? Ai, se me lembra, Zé. Levei uma surra do seu pai. Pois é, eu fiquei com tanta pena do ser que você tentou uma banha de sua amor. E você aproveitou, eu tirei a roupa sem carcosa, a grossa que ardia o corpo inteiro. Ué, Zé, também se não fizesse assim não sarava as feridas, né? É. Não fico mais assim. Seu pai me deu uma carreira que eu fui correndo desde casa até a barranca do rio. Uma hora ele corria atrás de mim, outra hora eu corria na frente dele e assim nós fomos.